O motociclista foi conduzido à Delegacia de Crimes de Trânsito no final da tarde dessa quinta-feira. Ele veio na mesma moto do acidente. O rapaz prestou o depoimento por cerca de uma hora. Na saída, falou com a nossa equipe e disse que não viu a criança entrar na frente da moto. Eu peço desculpa pra eles, entendeu? Não foi minha atenção, eu não vi a criança. O motociclista disse ainda que não ficou no local por medo. Eu ia parar, mas como eu vi eles correndo pro meu rumo, como dá pra ver na filmagem, aí eles vêm pro meu rumo, aí eu achei que ia acontecer alguma coisa, eu peguei e saí correndo. Segundo a delegada, ele contou que havia saído de casa para comprar um açaí e não estava pilotando em alta velocidade na viela. Ele não viu nenhuma criança, que ele viu as pessoas e passou ali e não estava em alta velocidade. Quando passou por essas pessoas, de repente a criança saiu do lado de uma dessas cadeiras e foi pra via pública. E aí nisso ele não conseguiu evitar o impacto e acabou colidindo contra a criança. A polícia chegou até o motociclista porque a placa da moto aparece na filmagem logo depois do atropelamento. Nas imagens, o motociclista chega a parar, olha pra trás e depois vai embora. As câmeras não registraram o atropelamento da criança. O acidente aconteceu no bairro Goiá no último domingo. O menino de 3 anos teve uma fratura no crânio e quebrou dois dentes. A criança chegou a ficar internada no Hugo, mas já está em casa. Segundo a família, ele ainda anda com dificuldade e está com o rosto inchado. O rapaz, que também tem um filho de 3 anos, admite que errou em não ter parado para prestar socorro à criança. E não descarta procurar a família do menino para tentar ajudar. Eu penso muito para o meu filho também, que mesmo que ele ficou revoltado, ele ficou revoltado do dobro também, entendeu? A delegada orienta que em casos assim o condutor precisa prestar o socorro à vítima. Se não for possível permanecer no local, se estiver correndo algum risco da sua integridade, procura a delegacia mais próxima e se apresenta para que não cometa também o crime de omissão de socorro ou de fuga do local do acidente.